Hello Smart Friend! Welcome on board para mais uma aula de inglês. Eu sou o Patrick Smart, estou aqui para te ensinar um jeito diferente de aprender inglês, dominar a fluência e aprender através da prática, não através dos estudos. Alright? And learn like a child, use your ears and not your eyes. Você vai usar os seus ouvidos mais do que tudo para entender inglês e não usar os seus olhos. Claro que você pode assistir essa aula usando os seus olhos, mas para chegar na fluência do inglês, você precisa usar os seus ouvidos e não foque em aprender a falar inglês. O seu grande foco e grande objetivo é entender inglês. Foi assim que a gente começou a evoluir na língua portuguesa, entendendo primeiro, sucessivamente se comunicando, falando. Alright? Bom, se você é novo aqui e está de passagem, já se inscreva, ative o sininho para não ficar de fora de vídeos, porque eu agora estou aqui disposto a fazer você chegar à fluência da língua inglesa. Alright, my friend. Bom, nos vídeos anteriores estamos falando agora de... já falamos do today, que é o presente, já falamos do tomorrow, que é o futuro, e agora já começamos a iniciar o yesterday, que é o passado, ok? Então é muito importante. No vídeo que eu vou deixar aqui acima, é o vídeo anterior, que eu iniciei falando do passado positivo. Isso mesmo, assista ele e depois você começa a assistir esse outro vídeo. Bom, no vídeo de hoje da nossa aula é o passado negativo. Como que você falaria que você não foi trabalhar? Como que você falaria que você não acordou cedo? Como que você falaria que você não tomou café? Ou não tomou banho? Ou não dormiu? Ok? São coisas muito usadas no nosso dia a dia, e é isso que eu estou aqui para te ensinar. Bora lá? Então, let's go! Aqui então, frases do passado negativo, esses são os nossos queridos verbos que fazem a nossa timeline, que é a linha do tempo. Então aqui você começa seu dia acordando, você take shower, você toma banho, have breakfast, você se alimenta, você vai para algum lugar, go to, você retorna da onde você saiu, e por fim você dorme. É claro que você tem outros verbos que você usa, mas agora estamos criando uma base, para que depois possamos inserir outros verbos. Alright, my friend? Bom, então, começando aqui, a nossa referência é o didn't e o did not. Então, se eu vou dizer que yesterday, que é ontem, eu quero dizer que eu não acordei tarde. Yesterday I did not. Eu desço esse cara para cá, e eu coloco o verbo sem conjugar. I did not wake up late. No caso aqui é apenas uma amostra. Você quer dizer para mim que você ontem não se alimentou. Então, você está falando para mim o quê? Yesterday I... É bom você usar o yesterday, porque ele começa a sua frase com o tempo, explicando em qual tempo você está falando. Então, yesterday I... Esse cara aqui, ele vai fazer todo o sentido do negativo. É o did not. E o verbo aqui é no presente. Então, se você não foi, I did not go. Se você não teve, I did not have. Se você não dormiu, I did not sleep. E sucessivamente, se você sabe outros verbos, por exemplo, ligar, call. Se você não ligou, I did not call. Se você não fez, I did not make. Se você não é... Outros milhões não comprou. Se você não comeu. Se você não bebeu. Então, é só você fazer essa estrutura e colocar o verbo aqui. Mais o verbo. Tá? Então, isso aqui é a camiseta. E esse aqui é o corpo. Faça bastante frase. Não esqueça de pular as linhas. E lembrando, eu posso usar o did not e conforme a repetição, eu posso também misturar, mesclar com o didn't. O didn't é a contração do did not. Alright, my friend. Então, eu quero que você foque aqui na sua timeline. É muito importante você saber falar do seu dia. Isso. Começo, meio e fim. Ok? Então, tenha esse foco sempre. Alright, my friend. Então, eu espero que tenha gostado dessa aula. A aula de hoje falamos de passado negativo. Como que eu nego o meu passado. Lembrando que o yesterday é só uma referência de tempo. Mas você pode falar toda essa estrutura um segundo para trás. Ou seja, tudo que você fez já, você pode usar a did not alguma coisa. Então, por exemplo, cinco minutos atrás eu não bebi água. Então, eu posso falar, I did not drink water. Ok? Today, I did not drink water. Certo? Então, é isso. Faça suas frases. Não se esqueça de deixar o seu like. Comentar como que está sendo essa sua caminhada aqui na Inglês Smart. E eu te vejo no próximo vídeo. Alright, my friend. So, I wish you a very good day. Excellent time. Don't you forget to practice your English at all time. Practice English with your family. Practice English with your friends and co-workers and schoolmates. Alright? Thank you very much. Namastê. Thank you very much.